Olá, estamos no último dia da nossa novena do Arcanjo Miguel, nono dia, gratidão a todos vocês que estiveram aqui em tensão conosco e foi muito importante, foi muito forte, muitas pessoas aqui enviando comentários e vamos hoje fazer essa vibração já na véspera aqui do Conselho Kármico, vamos fazer a vibração com a força de Maria passa na frente, vamos invocar os Arcanjos e ao final o Terço Maria passa na frente e você vai colocar aqui a sua intenção que você quer que Nossa Mãe Maria passe na frente dessa intenção, que passe na frente dessa situação trazendo toda a força de Nossa Mãe, dessa energia mariana, dessa energia da Grande Mãe que nos acolhe, nos protege e sempre nos cobre com seu manto protetor, com seu manto sagrado com essa energia de força, de fé, de bênção e agora vamos iniciar Nossa Novena no último dia e neste último dia da Nossa Novena, lembre de colocar aqui mais uma vez abaixo o seu nome, sua intenção o nome da pessoa que você está vibrando para a cura, para a proteção relaxe, libere toda a atenção nesse momento respirando tranquilamente, soltando o ar e diante dessa grande força do Arcanjo Miguel, visualize essa imagem aqui do Arcanjo Miguel com sua espada de luz, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que protege aqui e agora e vamos invocar a poderosa força do eu sou com o poderoso Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel, livrai-me de todo o egoísmo Arcanjo Miguel, afastai de mim toda a intolerância Arcanjo Miguel, liberta-me da falta de compreensão do propósito de vida Arcanjo Miguel, que sua espada flamejante seccione toda a falta de diálogo e paciência em minha vida Arcanjo Miguel, envolva-me com a força da verdade Arcanjo Miguel, liberta-me de tudo que não me pertence Arcanjo Miguel, expanda em nossos corações a total presença do eu sou Arcanjo Miguel, eu sou a lei do perdão da chama azul que liberta a humanidade e transforma todos os meus erros passados Arcanjo Miguel, eu sou a sua luz manifestada nos sete raios divinos Arcanjo Miguel, protege-me agora pelo poder da espada de chama azul Arcanjo Miguel, eu sou a fé manifestada hoje e sempre pelo poder da luz divina Arcanjo Miguel, irradia, irradia, irradia a luz para todo o planeta Arcanjo Miguel, eu sou livre de todas as amarras Arcanjo Miguel, eu sou a chama do amor incondicional Arcanjo Miguel, eu sou a luz que está a serviço do Pai Celestial Arcanjo Miguel, eu sou a vitória manifestada em todos os meus atos Arcanjo Miguel, eu sou a chama da harmonia Arcanjo Miguel, eu sou a luz Arcanjo Miguel, eu sou a chama da prosperidade Arcanjo Miguel, eu sou a manifestação da cura Arcanjo Miguel, eu sou, eu sou, eu sou E nesse dia grandioso vamos saudar o nosso arcanjo Rafael com sua força de luz e cura neste momento. Ó arcanjo Rafael e vossa ascensionada corte de anjos, Senhor do raio verde da cura e da consagração, ouvi este apelo que vos fazemos, desde o íntimo altar de nossa divina presença, repletos de amor, vos invocamos para que envieis vosso poderoso auxílio sobre nós e sobre essa situação aqui descrita. Desde este ponto de luz que se encontra irradiando aqui e agora, apelamos a vontade divina que se manifeste através dos raios poderosos do arcanjo Rafael e seus anjos de luz, carregando nossos corpos inferiores com sua potente força curadora e nos consagrando ao serviço abençoado de Deus. Arcanjo Rafael e potências curadoras do universo. Arcanjo Rafael e potências curadoras do universo. Arcanjo Rafael e potências curadoras do universo. Através de nossa divina presença eu sou. Concentrai agora vosso raio verde sobre nós e sobre essa situação aqui descrita por todos em intenção conosco e derramai abundantemente a manifestação da vontade divina da qual sois veículo e por meio dela todos os seres poderem alcançar a plena saúde e a verdadeira realização. Que vossos raios penetrem em cada célula dos nossos corpos inferiores. E alterem os padrões causadores das enfermidades. Arcanjo Rafael e abençoada corte de anjos curadores. Consagrai todo o nosso mundo em vossa luz curadora. E não permitais que estabeleçam novamente ideias de qualquer tipo de enfermidades. Nós vos agradecemos por todos os serviços que prestais a nós e a toda a terra. Louvado seja Deus em todas as sutis manifestações. E ainda nessa grande energia vamos saudar a força do Arcanjo Gabriel. Pelo arder potente do fogo sagrado em nossos corações invocamos agora a divina presença do Arcanjo Gabriel em sua puríssima chama da ascensão. Derramai sobre nós e sobre toda a humanidade as graças sublimes de vossa dispensação. Onde a mente divina guarda a memória da eternidade. Que todos os humanos possam conhecer o vosso divino amor que penetra nas profundezas da alma e fecunda o germem do Espírito Santo pela comunhão divina com o universo e a suprema divindade. Amado Arcanjo Gabriel e vossa corte de anjos, envolvei cada criatura neste planeta com vossa luz criadora. E mantendo firmada em cada ser a lembrança das leis divinas e suas manifestações. Eu sou a ressurreição e a vida em todo ser. Eu sou a ordem eterna que mantém o universo vivo. Eu sou a supremacia do homem. Eu sou a chama pura e cristalina que dissolve todas as impurezas. Eu sou a presença do Arcanjo Gabriel. E agora vamos encerrar essa novena do Arcanjo Miguel com o texto milagroso Maria passa na frente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo em todos os templos. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos Deus, de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo neste momento. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria passa na frente e vai abrindo caminhos, abrindo caminhos, abrindo portas e corações. Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus o manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar, o que vos rogo neste momento. Amém. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. A mãe indo à frente, seus filhos estarão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva sob tua proteção. Maria passa na frente, resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, virgem das virgens, como mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo neste momento. Amém. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai mãe, acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo neste momento. Amém. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e proteja a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Cuida, ajuda e proteja a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e proteja a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Cuida, ajuda e proteja a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e proteja a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo neste momento. Amém. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Lembrai-vos, ó amorosa Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo neste momento. Amém. Ó bela flor do Carmelo, fecundíssima videira, esplendor dos céus, santa e única, que trouxeste no ventre o Filho de Deus, mas permaneceste sempre Virgem Pura. Ajudai-nos em nossas necessidades, ó estrela do mar, socorre-me e mostra-me que és minha mãe. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.